Casa Leão, materiais para construção. No distrito União do Norte, ambiente mais amplo e confortável. A Casa Leão está há 12 anos em União do Norte. Pensou em construir? Casa Leão, do piso ao teto, tem de tudo pra você, amigo cliente. Casa Leão está de casa nova, ampla e moderna. Seu carro está precisando daquela revisão completa, alinhamento e balanceamento, então venha para a casa da suspensão. Parte elétrica, mecânica leve e pesada, ejeção eletrônica e ar-condicionado. E uma auto-peça completa, com atendentes que entendem do assunto. Casa da suspensão. Eu estou com medo de morrer, ele veio na porta da minha casa, ele me espancou por mais de uma hora. O vídeo transmitido ao vivo pelo Facebook foi uma tentativa desesperada de uma mulher de conseguir ajuda para se livrar das agressões e ameaça por parte de seu marido. O vídeo teve uma grande repercussão, que ela ganhou na justiça uma medida protetiva contra seu ex-marido. Mas nem todas as mulheres têm a mesma sorte. No caso da advogada, que foi jogada ou caiu do quarto andar do seu apartamento, de onde mora. As câmeras filmam todas as agressões sofridas pela advogada. O momento em que o carro do casal chega em frente ao prédio, e Luiz Felipe, seu marido, começa a espancá-la. Com socos e puxões de cabelo. No estacionamento, as agressões continuam. Ele tira ela para fora do carro e a enforca. E sai com o veículo. Mas ele volta e bate nela, até ela desmaiar. Logo após, ela levanta e tenta correr. Segundo informações, nesse momento, ela já está gritando e pedindo por ajuda. Algumas pessoas escutam, mas aquele ditado, que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, falou mais alto. E ninguém nada fez. O agressor, então, arrasta a advogada para o elevador e continua as agressões e empurrões. Testemunhas disseram que já no quarto andar, ela gritava e pedia por socorro desesperadamente. Mas ninguém quis se intrometer. Foram aproximadamente 15 minutos de briga, até a queda de Tatiane do quarto andar. Após a queda, Luiz Fernando pega o corpo da advogada e coloca no elevador. Já com a roupa manchada de sangue, ele coloca a mão na cabeça, sem saber o que fazer. Várias pessoas viram Tatiane caindo do quarto andar. Somente aí chamaram a polícia. Quando a polícia chega, enfrente o prédio. Dá de ver Luiz Felipe fugindo com o carro da advogada. Ele foi preso logo após, porque capotou o veículo. Coronel Judásio alerta as mulheres para não aceitar agressões. Pois tudo começa através de um tapa, empurrões e puxões de cabelo. E pode acabar em mais um feminicídio. Fala também para que as pessoas não se intimide e chame a polícia. Quando presenciar alguma atitude por parte de seus vizinhos. É, a gente orienta toda a população que, por mais que briga de casal, está dentro da residência, a pessoa grita por socorro ou está um perigo iminente dentro daquela residência. A gente orienta a população para que ligue o 9-0 ou eles mesmo têm o poder. Cada cidadão tem o poder. A polícia militar tem o dever de agir. E esse poder de agir é, de certa forma, para salvar vidas. Então a gente orienta a população para que ou ligue o 9-0 ou tenha essa atitude de intervir. Para que o mal maior não venha a acontecer, como aconteceu essa fatalidade aí. A força de uma mulher nem se compara com a de homem. Então, numa briga, dentro de uma residência entre o marido e a mulher, é com certeza a mulher que vai levar a pior. Exatamente. Então, por mais que aconteceu em uma grande metrópole, a gente fala que aqui, em Peixoto Azevedo, constantemente a gente vê esse tipo de agressões de marido e mulher. Muitas vezes o marido que está embriagado por discussões familiares. Acaba, de certa forma, o vizinho escutando aquela briga constante. Então, acho que nada melhor, se não tiver a coragem, que liga o 9-0, liga nos órgãos competentes, no Conselho, para que a ação do Estado possa estar indo até lá e evitando isso aí. Nós criamos, inclusive, a Patrulha Maria da Penha, nesse sentido de estar resguardando, não só a mulher, mas como o próprio homem também, nessas ações. Muitas mulheres também parecem que aceitam esse tipo de agressão. Porque a Patrulha Maria da Penha se deparou, muitas vezes, nas visitas com os agressores, ainda morando com as mesmas mulheres. As mulheres também têm que dar um pontapé inicial e dar um basta. É, tem bastante isso. A questão de dependência financeira, a questão de dependência... A mulher tem dependência, muitas vezes tem filho, e acaba sujeitando todo esse círculo vicioso de separar, brigar, voltar. E a Polícia Militar está ali para intervir para que a agressão a nível doméstico não venha a acontecer. E não venha a acontecer uma fatalidade maior, que seria o nível de uma prática de homicídio através desse cometimento de agressões, né, por parte do marido. Seu carro está precisando daquela revisão completa, alinhamento e balanceamento, então venha para a casa da suspensão. Parte elétrica, mecânica leve e pesada. Ejeção eletrônica e ar-condicionado. E uma auto-peça completa, com atendentes que entendem do assunto. Casa das Suspensão. Casa Leão, materiais para construção. No Distrito União do Norte, ambiente mais amplo e confortável. A Casa Leão está há 12 anos em União do Norte. Pensou em construir? Casa Leão. Do piso ao teto, tem de tudo pra você, amigo cliente. Casa Leão está de casa nova, ampla e moderna. A Casa Leão está de casa nova.